oi galera que fala com vocês é o gustavo nesse vídeo nossa mano esse vídeo só trazendo um jogo de tipo galera de recorde não sei que vocês gostam né que vocês gostam de jogo de recorde não sei mas é um jogo muito louco né mas eu não tô com esse ninja mas quando você começar você vai tá com um cadê deixa eu achar aqui você vai tá com ó é só o xixi aqui mas aí você depois cê ganha um zumbi ah o negócio zumbi aí você aí eu comprei o ninja com com as moedas com as moedas acho que de de essas moedas aí já perdi mas essas moedas aqui que deixa eu vou mostrar mas o estilo do jogo é tipo você não pode morrer de recorde ó tá vendo aquela moeda ali que vocês viram que é prata ali de é essa aí ó prata você pega você ganha uma moeda aí ó tem esse aqui que é o gelo ele congela tudo aí dá para você passar mil para aumentar seu recorde passei mas tipo tem esse negócio aí que ele que ele mata vocês e essas motosserra aí né mas também ó tipo duvida vocês bater no recorde que foi 60 mas eu vou falar tipo é você agachar e sair correndo é só você clicar na tela que ele vai passar rápido entendeu ó ó tá vendo ó você clica na tela ele passa mil entendeu rapidex mas vamos tentar bater no recorde galera vamos tentar né mas ó tem esse chama aqui que é o chama que sai do chão tem essa motosserra aqui ai a motosserra não é motosserra esse negócio aqui eu sempre morro mas ó mas aqui ó aqui é o chama né que é o chão pé sai fogo esse aqui é uma facona gigante que ela abaixa e você morre aqui ó e aqui é o negócio lá que eu sempre morro sempre aviso mano e ó tem isso aqui ai agora ramelei né agora fui eu que ramelei galera fica calma fica calma né galera né fica calma fica calma mas ainda que você não deixou seu like deixe seu like e se inscreva no canal e tipo mano olha isso é impossível nem sei como bate 60 eu peguei o gelo várias vezes mano mas aí tem essa motosserra tem esse martelão aqui galera mano esse martelão aí é de boas essa faquinha aqui também né a faquinha o martelão também ó o martelão você passa tranquilo isso aqui também isso aqui é só você fazer assim pegar o gelo aí você faz assim ó não 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 a mil passei aí ó tô com 40 em peguei esse pão aqui que ele serve sabe como um escudo para se não morrer né tipo esse pão aqui como a gente é uma salchicha é o pão da salchicha então a gente a gente ó tem algumas especiais que faz o ó como é o pão da salchicha ó deixa eu continuar me cobre ali e tudo tem alguns especiais que tipo esse aqui do pão da salchicha tem o especial de você que você pega que tem a setinha pra cima você fica grande e tem um especial que você fica pequeno aí tá ó então como a gente é uma salchicha tem que pegar o pão então a gente pegou o pão e aí galera mano olha isso tô diminuindo agora né agora sim tem esse aqui também especial mano eu acho muito bom esse especial e tipo esse jogo aqui é muito bom mano já tem mais de acho que 100 mil downloads mano melhor você baixar e jogar eu quero ver vocês bater meu recorde aí ó eu quero ver vocês bater esse novo recorde hein eu quero ver que vocês conseguiu bater meu recorde você coloca o vídeo aí na descrição tipo coloca aí seu escreve assim escreve assim bati bati é hashtag escreve hashtag bati bati o recorde não escrevi escrevi bate seu recorde aí que eu vou entender vou ver mano mas você manda seu vídeo porque eu quero ver quero ver bate meu recorde então tipo você vai ter meu recorde vou ver então vou deixar até um like lá no seu vídeo mano galera esse jogo aqui meu deus ele é muito legal mesmo entendeu mano é um jogo viciante pra você que quer passar tempo quer tá em algum lugar é muito bom pra você passar o seu tempo que você não tem nada pra fazer tipo eu ai morri mas você tem que tomar muito cuidado mano mas esse jogo aqui é muito viciante ai morri já mas mas deixa galera então então esse foi o jogo então falou zi fuis deixe seu like